Semana passada eu desafiei um cara a fazer um vlog, ele ligou aqui e falou que fazia vlog, porque é tendência, então eu faço um vlog e mande pra mim que semana que vem eu vou mostrar, qual é o tema, perguntou pra lá da Maria Bethânia, aí falou da Bruna Surfistinha e eu falei assim, e teve uma matéria da Bruna Surfistinha do João Goli, as duas ganham dinheiro na internet, tem muito em comum, exatamente, então eu falei, então te desafio, exatamente, foi isso que eu falei pra ele, mas eu acho que a Bruna Surfistinha já fez mais sexo que a Maria Bethânia, acho. Também tenho minhas dúvidas, eu falei, então te desafio a fazer... Não fez mais que o Caetano. A Bruna Surfistinha não fez mais que o Caetano? Eu acho que não, acho que o Caetano é sapeca. Aí eu falei, então te desafio a fazer um vlog com esse conceito, internet, Bruna Surfistinha, e eu falei, a internet é um ponto de partida, né? Claro. Não pode ser um final, na minha opinião. É, não, 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 não é não. Aí eu falei, então faça um vlog, o nome dele é Gabriel Ramos, vamos ver o vlog aí que ele fez, vamos ver se fica bom, aí vamos ver como é isso aí. Aí você faz a sua análise também. Ok. Solta aí. Blog, hein, Bethânia? Saiu uma conversa esses dias que a senhora Maria Bethânia, que ela iria criar um vlog, um vlog de poesia. Ela ganhou o direito de justiça de receber um milhão e trezentos mil reais do Ministério da Cultura para a criação do blog. Seja que cinco mil reais irão mesmo para a criação do tal blog da Bethânia. E os outros seiscentos mil, tudo para o bolso dela. Porque se eu não me engano, eles vão produzir trezentos e sessenta vlogs. Vlog desses que seriam vídeos além do poesia. Existem milhares de vlogs por aí que não recebem nada. Agora vem a senhora com essa cara lavada, fez dinheiro para o Ministério da Cultura. Sendo que esse dinheiro poderia ser muito bem aproveitado para se investir em outras obras culturais que não servem para promover a se troca. Eu vou dar um exemplo de quem realmente trabalhou e lutou para chegar ao sucesso que é hoje em dia. Que é a Bruna Sustestinha. Ela fez um trabalho digno, um trabalho de ser prostituta, que não é nenhum crime e nada fácil, como dizem por aí. Um filme baseado em uma de suas biografias que hoje é um dos maiores sucessos da bilheteria nacional. Pensar, quem trabalha tem o seu dinheiro digno, um dinheiro suave. Tantas obras culturais que são de dez mil e um milhão de vezes melhor do que esse blogzinho mequetrefe. Que precisam do patrocínio do Ministério da Cultura. E vocês nem ligam para o projeto. Agora chega a Maria Betrânia e vocês assistem uma hora. Muito bem. Parabéns, parabéns para a senhora Ana de Orlando. E espero que a Maria Betrânia que realmente este pego do papel. E não sabe que para produzir na internet. Não precisa de tanto dinheiro como eu não imagino. Espero que ela venha a público e se retrate mudando totalmente o rumo desse dinheiro. E coloquem obras públicas culturais, peças de teatro, tudo que o povo brasileiro poderá ter acesso. E nós damos tanto dinheiro aos impostos criados pelo governo, que eu acho que o lazer poderia ser de graça, né? Para com isso, Betrânia!